Deputados federais que fazem parte da CPI das Crianças Desaparecidas participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Alagoas. Eles discutiram as falhas da rede de proteção a crianças, como no caso do menino Serginho, vítima de um sequestro que durou dois anos. Sentado à mesa junto da deputada federal Bel Mesquita, Serginho estava muito à vontade. Depois de ser reencontrado no Rio de Janeiro, pondo fim a um longo sequestro, o menino quer viver como qualquer criança, mas por enquanto está difícil, já que ele virou celebridade. Está feliz ou seja? Estou. Hoje é feliz, vida nova. Os pais redobraram a vigilância. O alívio e a alegria de encontrar Serginho ainda são os sentimentos mais comemorados em família. Eu ia tomando conta dele, que nem seja bem tratado o bichinho aí. O deputado Antônio Carlos Chamariz, que propôs a realização da audiência pública, acompanhou o retorno de Sérgio para casa. A emoção foi grande durante a viagem. A felicidade, a alegria do pai do Serginho, da mãe do Serginho, o Serginho beijando o pescoço da mãe, a mãe beijando o Serginho, então a gente via aquele ar de alegria. Mesmo chegando a um final feliz, o caso do menino José Sérgio revela falhas na rede de proteção às crianças e adolescentes. A criança foi levada por vários estados durante dois anos, até que o criminoso fosse descoberto por causa de uma nova tentativa de sequestro. Por isso, a comissão parlamentar de inquérito reuniu no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas representantes da área de segurança, conselheiros dos direitos da criança, magistrados e representantes de entidades civis. As audiências públicas são uma forma de buscar soluções conjuntas. A visita aos estados é realmente isso, conhecer a realidade, pesquisar as causas, as consequências e as responsabilidades dos casos de desaparecimento dentro do estado. Em Maceió, a maioria dos desaparecimentos de crianças está relacionada aos maus tratos em família. Por isso, a delegada alerta que é preciso tratar essa situação muito além de um caso de polícia. Será que o retorno daquela criança vai melhorar a convivência? Se ela não convivia bem com a família, certamente ela vai continuar não convivendo bem com a família. Não adianta a gente encontrar a criança e não buscar as causas. Só este ano, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 12 casos de desaparecimentos de crianças em Alagoas. A Criança e ao Adolescente registrou 12 casos de desaparecimentos de crianças em Alagoas.